Deus pergunta a você, filho meu, por que não buscas mais O meu reino nas tuas orações, sinto a falta Tenho orgulho de ti, de quando deixas o mundo pra trás Pra entoar a mim uma canção Sinto tua falta Me ajuda São palavras que escuto Teu coração Porque hoje eu vou te soltar O que impede você vou arrancar O teu dom vai ter que voltar Hoje o céu vai ouvir A tua boca vai ter que cantar A tua língua vai manifestar Sinta agora eu te libertar Te visitar O teu canto eu quero escutar O teu canto eu quero escutar Me ajuda Me ajuda São palavras que escuto O teu coração O teu coração Porque hoje eu vou te soltar Eu sou quem pede você vou arrancar O teu canto eu quero escutar O teu canto eu quero escutar Sim, agora eu te libertar Sim, agora eu te libertar Te visitar O teu canto eu quero escutar O teu canto eu quero escutar O teu canto eu quero escutar Desculpa O teu canto eu quero escutar